Olá, começa agora mais um Conversa Pública. Hoje vamos falar das dificuldades do trabalho missionário. Não é nada fácil conseguir levar o Evangelho a países onde o cristianismo é crime. Nossa entrevista é com a coordenadora de missões, Elisabeth Banovi. Ela nos conta também do papel da Igreja, fundamental para dar suporte a esses enviados de Deus pelo mundo. Meu nome é Elisabeth Banovi, eu sou do Cuidado Pastoral do Ministério do Cuidado Integral do Missionário no Campo. Quando você envia um missionário, você envia para países fechados. Normalmente você envia para um lugar onde Jesus Cristo precisa ser conhecido. E normalmente nós imaginamos que ele vai realizar um super mega trabalho. É o que a Igreja espera do missionário. E muitas vezes a Igreja não percebe que o fato de colocar tanta pressão no missionário, que ele tem que dar uma mega resposta no trabalho dele, evangelizar milhões de pessoas dentro do Afeganistão, onde é impossível, isso começa a gerar nele um desgaste emocional. E isso começa a gerar depressão. O missionário no campo, ele tem um chamado privilegiado, mas um desafio muito grande. E muitas vezes ele está em país em guerra, muitas vezes ele está em país onde há fome, crianças morrendo, muitas vezes ele está no lugar onde ele está vendo que não tem água. E olhando para cá, a Igreja está quase que alienada a tudo isso, esperando somente que ele dê um bom resultado. Esse trabalho, ele visa dar esse suporte, principalmente o suporte espiritual. A maioria dos missionários que eu encontrei no campo, a maior queixa deles era não ter um apoio pastoral no campo. Em países fechados, não tem Bíblia, não podem, podem ir preso, não tem pastor, não tem igreja, eles se sentem isolados. Então, eu creio que quando você faz esse apoio ao missionário, olhando para ele, olhando para o lado espiritual, pastoral, visitando, mandando cartas, falando como está a situação no seu país, querendo saber como ele está, e não somente o projeto dele, você ajuda na expansão no sentido de não ter um retorno prematuro. Porque a maioria deles confessou, eu voltaria e eu tenho o desejo de voltar, porque eu me sinto sozinho, eu sinto dificuldades que eu não posso compartilhar com a Igreja. Eu sinto desafios que para mim parecem ser intransponíveis sozinho, e eu não tenho apoio pastoral e estou me sentindo frágil espiritualmente. Então, isso me faz ter vontade de voltar. E muitas vezes um simples gesto nosso de cuidado faz com que esse missionário permaneça, que é para isso que nós mandamos, é para isso que a Igreja envia, é para isso que a Igreja treina, né? Para ele permanecer no campo, é para dar frutos. E quando você cuida dele lá no campo, você facilita esses frutos chegarem. Então, isso expande o Evangelho. O missionário no campo expande o Evangelho. A Igreja junto com o missionário expande o Reino de Deus em outros países, né? Para mim foi uma redescoberta cristã, né? Nós estamos tão acostumados no nosso âmbito fechado, né? Num Brasil livre. E de repente eu me encontrei diante de lugares onde, deram a Bíblia, ter um pastor ou mesmo uma igreja, era coisa assim impossível. Então, isso primeiro que me levou numa outra dimensão, né? De vida cristã. De saber que existem irmãos que estão sofrendo por Cristo, o que eu nunca sofri. E que precisam ser conhecidos, apoiados, para que eles possam continuar. Então, o meu trabalho de apoio era visitá-los e era divulgar a causa dentro das nossas igrejas, para levantar intercessores. Porque, através do apoio espiritual, é que eles realmente conseguem caminhar e conquistar o que eles têm que conquistar. E Portas Abertas, que foi a organização que eu fiquei 11 anos, dá o suporte no campo, né? O suporte de projetos, de refúgio. E isso motivou e remodelou a minha vida. Então, conhecer a igreja perseguida, se aproximar da igreja perseguida, vivenciar a história da igreja perseguida, eu acho que hoje é algo fundamental para haver uma transformação na igreja livre. Quando eu... Logo que eu entrei na Portas Abertas, a minha filha estava indo para o campo, ela estava indo para a Índia. E eu fui ajudá-la a fazer os últimos preparativos lá em Araruama. E veio um casal da Inglaterra, do Reino Unido, um casal assim, cabelinhos brancos já. E eles ficaram 12 dias num apartamento, que eu falo que é a casa do profeta. Tinha um criado mudo, uma garrafa de água quente, uma garrafa de água e o colchão. E eles fizeram essa viagem toda, saindo da organização da World Horizon, que a minha filha e o meu genho fazem parte, para simplesmente saber se minha filha e o genho estavam bem, se a igreja estava apoiando, quem iria acompanhá-los, se eles estavam bem espiritualmente, se a família estava bem emocionalmente. E eles ficaram 12 dias acompanhando a minha filha. E eu lembro que um dia eu estava andando na Orla de Araruama, e eu falei, eu pensei, eu comentei, eu não orei. Aquela coisa que você fala com Deus, mas não entende que seja uma oração. E eu falei, Jesus, que lindo, né? Alguém veio de tão longe para ter o cuidado com a minha filha, e o meu coração ficou tão confortável com isso. E eu falei, Senhor, um dia, se eu puder, né? Eu gostaria de fazer esse trabalho. E à mesma hora eu falei, ai, que utopia, né? Isso não existe. Mas o Senhor me levou a portas abertas para que eu conhecesse a igreja perseguida, viajasse para a igreja perseguida e encontrasse missionários brasileiros em países onde há perseguição. Então, o Senhor começou a me preparar por 11 anos, para que hoje eu entendesse a necessidade de cuidar dos nossos lá fora. Vamos para o intervalo, mas daqui a pouco tem mais Elisabeth Manove falando sobre missões. Voltamos já. Música 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 Música